Olha isso aqui, que bonito, né? Top, viu? Ô, filha, eu tô muito cansada, eu acho que eu tô passando mal. Ai, mãe, é sério? Todo dia você vem com essa história que está passando mal? Filha, não é brincadeira, não. Eu tô passando mal de verdade. Ai, meu Deus. Filha, a mãe tá passando mal. Pega uma água pra mim, por favor, filha. Nossa, mãe, é sério isso? A senhora estava em pé agorinha mesmo e esperou sentar pra pedir água pra mim. Tá bom, filha, eu não quero te atrapalhar, não. Eu mesma vou lá pegar. Ô, mãe, já que a senhora vai pegar água pra senhora, aproveita e traz um copo de água pra mim também. Água do filtro ou gelada, filho? Do filtro. Não tá certo, daqui a pouco eu passei na sua casa, então, viu? Beleza. Tá aqui, filho, sua água. Filho, eu posso te pedir um favor? É, você me levaria no hospital porque a mãe tá passando muito mal. Depois do almoço, né, mãe? Porque primeiro você tem que fazer a comida pra gente. Ô, mãe, deixa eu te falar aqui, não vai ter como levar a senhora no hospital, não, porque o carro tá quebrado, sabe? Eu não tô querendo usar ele, não. Então, tá bom, meu filho. Pode ficar em paz, eu vou dar um jeito. Mas agora eu vou ali deitar um pouquinho porque eu não estou bem, viu? Ó, não se faça de doente, não, viu? Porque daqui a pouco eu tenho que sair e eu estou com fome. Tá bom, filha, eu vou descansar só uns 20 minutinhos e depois eu faço o almoço porque realmente eu não estou bem. Tá bom, não demora. E aí, Kevin, tranquilo? Sua esposa ganhando, hein? Nossa, hein, que felicidade, parabéns. Você quer ajuda aí pra levar ela pro hospital? Você quer? Ah, então você espera uns 5 minutinhos que eu vou tirar o carro da garagem e aí eu levo vocês lá, viu? Tá, eu cheguei agora. Tchau, tchau. Meu filho, onde você vai? Não sai não, eu vou fazer almoço pra você. Não, mãe, você quer que a esposa do Kevin, ela tá grávida. Aí eu vou levar ela lá no hospital que tá precisando de mim, viu, mãe? Ô, filho, mas você vai sair nesse carro quebrado? É perigoso? Não, mãe, carro quebrado do quê? Você quer que a senhora tá doendo, tá delirando já. Mas deixa eu ir lá que ele tá me esperando, viu, mãe? Ai, ó, eu não tô aguentando, não. Ai, eu tô passando muito mal. Eu tenho que tomar o remédio, mas eu não sei nem que remédio que eu tenho que tomar. Essas letrinhas aqui eu não tô nem enxergando de tanta dor. Ô, Vitória! Me ajuda aqui, minha filha, que eu não tô enxergando essas letrinhas, não. Tá muito pequenininha. Vem aqui me ajudar, porque eu não tô sabendo qual que eu tenho que tomar, não. Ah, mãe, pesquisei na internet. Na internet você encontra tudo, tá bom? Agora eu estou ocupada. Tá bom, minha filha. Pode deixar que eu me viro aqui. Ai, meu Deus do céu. E agora o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tomar esses dois aqui, porque um deles deve fazer efeito. Ai, agora o que eu vou fazer? Eu não tô aguentando nada, eu tô passando mal. Mas eu preciso fazer almoço dos meus filhos. Ai, meu Deus, me ajuda, me dá força. Mas depois eu tenho que ir no hospital, mas eu preciso, Senhor, me dar força pra poder fazer esse almoço. Ô, filha, o almoço já tá pronto, viu? Tá bom, mãe. Obrigada, viu? Daqui a pouco eu vou almoçar. Ô, filha, deixa eu te perguntar, se tem 10 reais pra me emprestar, pra me pegar o Uber pra mim ir pro hospital? Olha, mãe, 10 reais eu não tenho não, eu tenho 20. Mas eu não posso te emprestar, porque eu tenho que colocar crédito no celular. Mas liga pra Alisson, pede ele pra te levar no hospital. Tá bom, filha. Que Deus te abençoe, viu? Amém, mãe. Deixa eu ligar aqui pro meu filho pra ver se ele consegue me levar no hospital. Alô, filho, tem como você me levar no hospital? Porque eu tô passando muito mal. Me leva no hospital, filho? Ô, mãe, infelizmente vai ter como não, viu? Eu tô com o meu amigo aqui, a esposa dele, e aqui vai demorar demais. E também a gasolina no meu carro acabou, sabe, mãe? Então não tem como te levar no hospital, não. Ah, então tá bom, meu filho. Tchau. Ai, e agora? Tô passando muito mal, eu acho que eu vou ter que ir a pé mesmo. Ai, meu Deus, me dá força pra eu conseguir chegar lá. Ô, filha, eu vou ter que ir lá no hospital a pé. Você não quer me acompanhar, filha? Como é que é? Ah, é. Uns 15 minutos andando nesse sol, vou nada. Ah, filha, então tá bom, viu? Eu vou a pé e ir sozinha mesmo. Deus abençoe. Tá bom, mãe. Boa sorte lá. Irmã, você não vai acreditar o que acabou de acontecer. A nossa mãe acabou de partir, irmã. Sim, irmã, já me ligou do hospital. Ah, eu não acredito. Nossa, eu também não acredito que nossa mãe se foi. Não deixe para valorizar a sua mãe só quando você perder ela. Se você ainda tem a sua mãe por perto, aproveite, abrace, beije, aperte bem pertinho do coração, pois quando ela partir, irá perceber que ainda fez pouco e a saudade não caberá no peito. Amar é cuidar. Olhe para sua mãe com mais carinho. Faça com que ela se sinta especial. Ela é a pessoa que mais te ama no mundo todo. E se você gostou desse vídeo, deixe aí seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe aí seu comentário. E você gostou desse vídeo.